Esses advogados atuais, quanto tempo eles levam entre o término da faculdade bacharel de direito até ele ter ali a OAB dele na mão e poder advogar? Os ministros da Suprema Corte perderam um pouco aquilo que é da natureza do magistrado. O cara que assina contrato sem saber o que está assinando, o cara que faz aquisições sem saber o que está adquirindo, o cara que compra imóvel sem pesquisar direito ou imóvel e daqui a pouco aparece uma dívida. Tenho certeza que você pode contar milhares de casos, que deve ser o dia a dia do teu escritório. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que o podcast Lucro Certo vai ao ar toda terça-feira às 17h45 pelo YouTube e também estamos presentes em todas as plataformas de áudio. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora. Se você ainda não curtiu o vídeo, já curte aí, que não cai o dedo. Se você não gostar, você volta aí e tira o seu like. Não tem problema nenhum, mas já deixa a tua curtida e nós vamos bater um papo aqui hoje sobre jurídico. Pois é, advogado. Isso que a gente vai falar. Se você é advogado e quer saber como empreender como advogado, temos um especialista para falar sobre isso aqui. Vamos falar sobre uma série de coisas, inclusive sobre toda a estabilidade que existe no meio jurídico. Brincadeira à parte, sabemos que é uma grande gangorra, né? O meio jurídico brasileiro e é sobre isso e para isso que ele está aqui. Marcos da Costa. Muito obrigado por aceitar o convite, Marcos. E se apresente para o nosso público, por favor. Sr. Leão, eu que agradeço, eu sou advogado há 35 anos, esse ano completo 40 anos, considerando o início da faculdade. E na minha carreira, eu trabalhei como advogado funcionário de entidades, trabalhei com um escritório próprio, tenho um escritório próprio há mais de 30 anos e fui presidente da OAB de São Paulo, uma entidade que congrega 400 mil advogados no estado de São Paulo. Vamos lá, presidente da OAB do estado de São Paulo, certo? Agora, você está falando de 400 mil advogados em São Paulo. Eu tenho a curiosidade seguinte, vamos lá, se você tem esse número preciso. Espera aí, bacharel direito é uma coisa, advogado é outra coisa. Você tem esses dois números dentro do estado de São Paulo e esses dois números nacionalmente falando, só para a gente entender o tamanho dessa população de advogados? Do bacharel, bom, primeiro explicar, a formação na faculdade é uma formação, como você disse, bacharel em direito, né? Direito. Não, a faculdade não faz advogado. Não faz advogado, exato. Até porque você tem carreiras jurídicas distintas, você tem um lado humanitário, você tem um lado de filosofia, você tem um lado de ciências sociais, você vai ter uma série de consequências no curso de direito, não necessariamente quem se forma vai ser advogado, vai ser juiz, vai ser promotor, vai ser delegado. Sim. Formados em direito, São Paulo calcula algo em torno de 800 mil. 800 mil que é o bacharel. Mais ou menos o dobro do número daqueles que são advogados, né? O advogado, quando acaba o bacharelado, quando ele se forma, ele presta, aquele que quer ser advogado, ele presta exame de ordem. Passando o exame de ordem, ele é autorizado a fazer inscrição na OB. Então, o advogado é aquele que é bacharel em direito, que prestou exame de ordem, que passou pelos requisitos para serem inscritos na ordem. Um dos requisitos, por exemplo, teve de idônia, tem uma série de requisitos, e aí ele se torna advogado. Mais ou menos 400 mil advogados e 800 mil bachareis. Então, nós estamos falando basicamente da metade. Você tem esses números internacionais? Mais ou menos, três vezes mais. Então, algo em torno de 1 milhão e 300 mil advogados no Brasil, e mais ou menos 2 milhões e 600 bachareis de direito no Brasil. Exatamente a metade, é curioso isso, né? Tanto o São Paulo quanto o número Brasil. Mais ou menos, o número mais ou menos é isso. Sim, sim, ele pode oscilar aí, vamos. Se até os institutos de pesquisa tem dois para mais, dois para menos, o que a gente não pode ter aqui, né? É verdade. Agora, a tendência é de acrescer, de aumentar, porque nós estamos hoje com algo em torno de 2 mil faculdades de direito. Para ter uma ideia, no mundo inteiro, o cálculo que se faz é que nós temos mais ou menos 1.000, 1.200 faculdades de direito no mundo. E no Brasil nós temos já quase 2 mil faculdades de direito. Ô Marcos, e você como presidente da OAB, né? São Paulo. O que você observa, assim, que é um dos grandes desafios para o advogado conseguir empreender? Porque não basta advogar, né? Ele tem que aprender, ele tem que empreender, ele tem que entender de gestão, ele tem que entender como gerar ali uma carteira recorrente para ele dentro do escritório dele. Tem uma série de desafios de negócio que ele não aprendeu na faculdade. Exatamente, porque como a faculdade não forma advogado, não tem a preocupação de dar elementos para ele de gestão. Eu próprio me formei há 35 anos atrás, nós abrimos um escritório pequeno entre 4 colegas de turma, né? E aquela dificuldade, primeiro para ter o local, segundo para pagar as contas, para começar a formar a carteira de clientes, né? Para entender um pouco de contabilidade, para entender um pouquinho de recursos humanos, né? Então, isso tudo foi um processo muito difícil. Hoje em dia já tem cursos que trabalham para o advogado, dando a ele esses instrumentos, né? Então, o advogado hoje ele se forma, a própria OAB tem uma escola superior de advocacia, uma escola com excelentes profissionais, que tem condições hoje de fornecer ao advogado essa cultura. A Ordem também hoje tem convênios, por exemplo, com o Sebrae, que também ensina advogado a trabalhar um pouco com a questão da gestão. Enfim, hoje ele tem mais condições de começar a ter o seu próprio negócio, a empreender, do que tinha 20, 30 anos atrás. A gente começou, eu comecei o podcast aqui falando sobre a questão da instabilidade jurídica no país. O quanto isso, de uma certa forma, a gente vê algumas coisas aí que, vou dizer aqui, palavras de leigo do jurídico. Era lei, deixou de ser lei, passou a ser jurisprudência, depois o cara vai lá e dá um aval para algo que não era, solta quem está preso, prende quem está solto, prende quem não devia prender ou solta quem devia estar preso, pelo menos, vamos lá. É o grande enredo que é dito por um lado, que também cai em contradição por outro. Como é que ficou o advogado num cenário político desse? Eu vou te fazer a pergunta primeiro do advogado, depois eu vou querer entender o estudante de direito, e depois eu vou querer saber o professor de direito. Porque aí nós temos um processo esquizofrênico num cenário desse. Bom, primeiro, lembrando que nós temos uma Constituição que completa esse ano de 34 anos, ela é de 88. Então, todo o processo nosso, a base jurídica que é a Constituição, para efeito de uma nação, é muito recente. Nós estamos aprendendo ainda, apesar de 30 anos, aprendendo ainda a lidar com institutos. Então, deixa eu entender, o que muita gente diz, que a Constituição, ela está ultrapassada e precisa ser revista, você está me dizendo que ela é recente, 30 anos, e a gente está aprendendo com ela. Para efeito de uma nação, 34 anos não é nada. Não é nada, não formou cultura ainda. É como se fosse a certidão do nascimento da nação, a Constituição. Perfeito, 30 anos, jovem. Depois, quando chega a Constituição de 88, nós tivemos uma alteração de toda a base legislativa. Nós tivemos uma reforma do Código Civil, uma reforma do Código Processo Civil, muitas alterações do Código Penal, muitas alterações do Código Processo Penal. A própria CLT passou por muitas mudanças, ainda recentemente, no governo Michel Temer. Foi muito, muito intenso da CLT. Então, toda a base legislativa praticamente se alterou nos últimos 30 anos. Então, além de... nós não tínhamos o Código de Defesa do Consumidor, nós não tínhamos, por exemplo, a Lei de Licitações. Então, toda a base legislativa basicamente se alterou a partir da Constituição de 88. Então, imagine eu que me formei antes da Constituição de 88, o que teve que aprender e reaprender. Ao lado disso, houve uma alteração também na própria estrutura do Poder Judiciário. Então, antes da Constituição de 88, nós não tínhamos, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça. Nós tínhamos o Supremo Tribunal Federal com uma determinada competência. Essa competência é diferente da competência atual. O tipo de processo que ele julgava é diferente do tipo de processo atual. Isso em 88? De 88 para cá. Foi criado um outro tribunal, que é o Superior Tribunal de Justiça, que, vamos assim, ele consolida o entendimento em relação à legalidade. A lei é federal. Como é que os estados lêem essa lei, veem essa lei, julgam essas leis, e ele vem ao Superior Tribunal de Justiça, basicamente pacifica o entendimento da lei no Plano Nacional. Acrescenta isso o tempo do processo. O processo não anda na velocidade que a sociedade imagina. Ou gostaria, né? É, eu diria, não é nem questão de gostar, porque a sociedade também, ela quer a segurança, né? Então, quando você tem um processo, por exemplo, você tem a questão da defesa, que é muito importante, o direito de defesa. Você tem a questão da fase de coleta de provas, né? Muitas vezes a prova prestando uma perícia. Então, é um processo que tem uma dinâmica própria, mas não é, ela não tem o tempo que hoje, por exemplo, a sociedade tem, com a chegada de tecnologia e internet, hoje é tudo muito rápido. O Poder Judiciário não pode ter essa mesma agilidade, porque o processo demora. Ele não tem e nem pode ter, porque você tem que garantir todos os direitos no curso do processo, né? Exatamente isso. Então, depois, cada despacho do juiz, ele pode ser objeto de uma contestação, de um recurso, despacho mais relevante. Então, por exemplo, você pede uma perícia... Tem que abrir prazo para isso. Você pede uma perícia, o juiz, ah, não precisa da perícia. Não, eu preciso da perícia, porque a perícia vai me dar uma informação que, pra mim, a defesa, ela é relevante. O juiz não autoriza, você recorre dessa decisão. Quando chega na sentença, sentença são duas partes. Não necessariamente a sentença agrada as duas partes. Uma parte que se sente prejudicada com a sentença tem direito a recorrer pro tribunal. Quando chegar no tribunal, começa outra vez, né? Só não vai ter a fase da prova, porque a prova, após a prova, é na primeira instância, não é? Mas todo o debate começa através do tribunal. E assim pode, eventualmente, chegar até o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma matéria mais relevante, que tem a alçada constitucional. Então, você teve uma alteração legislativa muito intensa. Começar pela principal lei, que é a Constituição. Você teve uma alteração infra-constitucional. Você teve uma alteração da estrutura do Poder Judiciário muito intensa. E, ao lado disso, você tem um tempo de processo que não é esse tempo com a agilidade que as pessoas imaginam que deveria ter. Então, você soma tudo isso, você chega a uma situação de, vamos dizer assim, instabilidade. Porque, da mesma forma como nós, advogados, estamos aprendendo a trabalhar com essas leis, com as instituições, o próprio Poder Judiciário também. Então, até que isso tudo seja consolidado, decisões sejam firmadas de uma forma mais definitiva. Pega o caso da, que foi muita, houve muita discussão sobre a questão da prisão em segunda instância. Então, decisão a favor, decisão contra, tem que esperar transitar o julgado, o processo para prender a pessoa. A maioridade penal, ou a maior ou a menor, sabe-se lá o quanto que se discute sobre isso. A maioridade penal, até uma outra discussão, que é uma discussão no Congresso Nacional. Nós temos uma, se hoje é possível diminuir a idade limite da maioridade penal ou não, isso é uma outra discussão, que é uma discussão irrelevante para se dê. Para o momento atual, os jovens têm acesso à informação como não tinham há 30 anos atrás. Agora, vamos pensar o seguinte, ô Marcos, você com mais de 40 anos de carreira. Eu acho que você, eu costumo dizer o seguinte, quando a gente está diante de pessoas assim, com tanta história de carreira, eu digo que são pessoas que no mínimo merecem ser ouvidas, né? E que tem muito para compartilhar sobre o caminho que trilhou com relação a isso. Quando a gente olha para essa ideia de lucro certo, vamos imaginar, um advogado que acabou, o cara acabou de se formar, não advogado, um bacharel em direito que acabou de se formar, quanto tempo médio ele leva entre esses advogados atuais? Quanto tempo eles levam entre o término da faculdade bacharel de direito até ele ter ali a OAB dele na mão e poder advogar? É rápido. É rápido. Se ele passar do exemplo de ordem, é rápido. Se ele passa tudo em semestre. Hoje em dia, inclusive, menos tempo. Menos tempo. Hoje em dia, até há muita discussão em relação a isso. Mas hoje, o estudante, no quinto ano, ele já pode prestar exame de ordem. Ok. Há discussão, porque se ele passa no exame de ordem, antes de completar o curso, a faculdade, ele acha que ele não precisa mais estudar. Ah, eu já passei no exame de ordem. E aí ele não termina a faculdade. Ele termina, mas mal termina. Sem foco. Sem disciplina. Sem disciplina, exatamente. Entendi. Porque ele já passou no exame de ordem, ele acha que ele já sabe tudo. Agora, eu vou te dizer o motivo da minha pergunta. Vamos lá que ele leve três meses. Então, vamos pensar seis meses. Ele terminou a faculdade, ele vai ali seis meses no exame da ordem. Agora, olha todo o trâmite, se a gente parar para analisar, olha todo o trâmite processual que você colocou aqui. Então, esse cara, até ele conseguir arrumar cliente, arrumar causas para ele defender. Não tem dúvida. Ele entrar... Quanto tempo esse cara demora para ganhar dinheiro, gente? Antigamente, no meu tempo. Quarenta anos, eu já posso falar. No meu tempo. No meu tempo, é. Era pior, porque os diplomas universitários eram validados em Brasília. Todos os diplomas iam para o MEC. Iam validados no MEC. Então, demorava um ano para o diploma voltar. Então, tinha que esperar o diploma voltar para pedir a inscrição definitiva na OAB. Hoje, não. Hoje, o processo é diferente. Então, ele passando o exame de ordem, muitas vezes ele passa ainda durante a faculdade. Quando ele conclui o curso, ele já dá entrada no pedido. Tem alguns requisitos, como eu disse. Tem requisitos que ele tem que cumprir. E aí, ele, muito rapidamente, ele tem a carteira na mão. Então, essa não é a dificuldade. Agora, evidentemente, ele tendo a carteira na mão, aí vem e começa a questão profissional de posicionamento. Porque não é só cliente, né? Então, ele está no escritório de advocacia, por exemplo, ele vai ter o crescimento do escritório. Normalmente, o escritório abre, aquele que é estudante, é estagiado do escritório, ele vai ganhando confiança. E na hora que ele presta o exame de ordem, passa no exame, se torna advogado, normalmente ele vai aproveitar no próprio escritório, né? Outra situação, o advogado que trabalha em empresa, o departamento jurídico de empresa. O advogado que vai prestar concurso público. Nós temos alguns concursos para juiz, para promotor, para delegado, mas nós temos para advocacia também, advocacia pública, no município, no estado e na União. Defensor público, que é outra carreira também, que se abre. Aí vai depender da capacidade dele de estudar e poder passar no concurso público. Do nível de conhecimento dele. Agora, eu não fiz nada disso. Eu me formei e fui abrir meu próprio escritório. Aí é uma grande dificuldade. Ah, e a caminhada aí, a caminhada é longa. É longa, mas é uma caminhada, eu diria, há recompensas, né? Sim. A recompensa monetária, financeira, ela vai se dar ao longo do tempo. A médio e longo prazo, né? A médio e longo prazo. Porque ele vai ter que criar a carteira dele, vai ter que criar a imagem dele no mercado, ele vai ter que ser reconhecido como um bom profissional. E na hora que ele vai conquistando os seus clientes, os clientes vão passando um para o outro e você vai alcançando lá a sua dimensão maior. É verdade que hoje com a internet, você tem uma possibilidade de se destacar de uma forma mais veloz do que antigamente. É aí que eu quero chegar, né? A gente pensando nesse advogado que quer ter lucro certo. Esse advogado que quer de fato empreender. Que ele quer ter o seu negócio, né? E lembrando também que ele não teve absolutamente nenhum apoio ali de gestão na faculdade. Ele não teve nada com relação a isso. A gente olhando para este profissional que quer instituir o seu negócio, que quer empreender, né? Vamos dizer assim, no direito ou empreender com o direito. O que que você, sabendo de todo esse processo, todo esse trâmite jurídico, o tempo que ele leva até conseguir colocar dinheiro no bolso, o que que você daria como conselho para este advogado, para que ele consiga ter uma receita mais rápida dentro do escritório dele? Porque se ele for depender de processo, e esses processos subirem para todas as instâncias que eles precisam subir, muitas vezes esse cara vai ter processo aí que ele só vai começar a ver dinheiro dois, três anos depois, dependendo da área. Ou mais, né? Primeiro, o advogado tem que estudar, tem que aparecer, tem que escrever. Hoje em dia a internet permite que ele escreva artigos no blog dele próprio. Gerar conteúdo. Antigamente não, ele tinha que escrever em livros, em revistas, em jornais. Hoje não, ele pode gerar conteúdo no próprio site dele. Participar de eventos, participar das entidades ligadas à advocacia, formar relacionamento dele. Network é importante em todas as áreas. Importantíssimo, né? E aí ele tem a ordem dos advogados, os cursos que a ordem oferece. Com os cursos ele vai conhecendo outros colegas, vai trocando cartões, vai mantendo relacionamento. Há uma tendência da profissão de especialização cada vez mais. Antigamente o advogado ele saía e atuava em todas as áreas. Ele era mais generalista, né? Hoje é muito difícil, muito difícil. Pela complexidade do direito. E até pela mudança, pela quantidade de alterações que existem. Você citou aqui o trabalhista, o tributário é um que muda. É porque o tributário não é a sua lei, você tem a corda do outro. É porque não é a sua lei, tem a regulamentação. Exato. Tem a regulamentação em nível municipal, estadual, federal. Então, para você se manter atualizado é muito difícil. Quando você fala do tributário, você tem o municipal, o estadual, você tem o federal e você tem as variações dependendo das atividades. Ah, sim, lógico, é verdade. É verdade. Você vai ter, por exemplo, na área comercial, o CMS, na área industrial e PI, você vai ter o imposto de renda que vai cair. Aí tem as isenções por decretos, né? Que muda a toda hora. Tem muita coisa, muita coisa. Ora ou outro, o governo federal solta um decreto e dá uma isenção do imposto específico em um determinado produto. Como foi feito agora na pandemia, por exemplo. Diversas isenções para alguns produtos da área da saúde. E você tem o entendimento administrativo daquele tributo. Então, você tem o Conselho de Contribuintes no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal. Além de toda a legislação, eu coloco legislação incluindo os regulamentos, você tem que acompanhar o entendimento sobre os tributos que é dado nos tribunais administrativos. Agora, para exemplificar só nessa área. Então, é fundamental estudar e escolher uma área. Então, se especialize, né? E você tem muitas áreas hoje, inclusive áreas novas, que foram sendo geradas pela própria tecnologia. Por conta da necessidade. A área digital, por exemplo, é uma área interessante. E aí o advogado se especializando, começando a se destacar, montando a carteira de cliente dele, aprendendo a cobrar, porque nós não fomos preparados, inclusive, para cobrar. Muitos advogados cobram consulta. Importante cobrar consulta, né? Cobrar corretamente os honorários, saber que o processo tem um custo para manter o processo no escritório de advocacia. Então, um processo que demora 2, 3, 4 anos... Esse é o famoso dinheiro no tempo, né? É o dinheiro no tempo. Isso. Mas o advogado tem que saber que, para ele manter o processo com ele 3, 4, 5 anos, ele vai ter um custo para ele fazer isso, né? Custo que vai dar conta de luz, conta de água. Estúdio está envolvido. Dilui. Todas as estruturas de um negócio, propriamente dito. Isso, exatamente. Todas as estruturas de custos fixos e variáveis de um negócio. Só que um processo que demora um tempo, que não depende do profissional. Não é o advogado que faz o tempo do processo. Mas vamos combinar, ô Marcos, que isso, para quem está nos assistindo, isso deve... Principalmente você que está nos assistindo, que é advogado, deve ficar pensando o seguinte. E eu daqui eu estou analisando. Eu com a minha cabeça de administrador eu estou pensando o seguinte, não é fácil precificar isso. Não é fácil calcular isso. Não é. Porque você tem dezenas de variáveis aí, dezenas de variáveis, e essas variáveis, elas são variáveis que têm interferência minha e variáveis que não têm interferência minha. Então, como é que eu calculo isso? É uma imprecisão absurda. Agora, falando de imprecisão, como é que a gente consegue, por exemplo, pensa o empreendedor brasileiro, você como advogado. Você deve ter vários clientes nessa área, empresas de pequeno, médio e grande porte, que é esse público que está nos assistindo. Eu vejo muita gente dizer o seguinte, eu não preciso de advogado no meu negócio, eu não tenho dinheiro para pagar advogado. E muitas vezes ele não faz o que você acabou de dizer, que é a questão da consulta, a questão de consultar especificamente um advogado. E quantos eu vejo, e eu encontro isso dentro das minhas mentorias, dentro dos meus programas, o cara que assina contrato sem saber o que está assinando, o cara que faz aquisições sem saber o que está adquirindo, o cara que compra imóvel sem pesquisar direito o imóvel, daqui a pouco aparece uma dívida no nome daquele imóvel. Então, assim, casos aqui, eu tenho certeza que você pode contar milhares de casos, que deve ser o dia a dia do teu escritório. Como é que a gente consegue, de uma certa forma, primeiro, se a gente consegue e primeiro, como isso é feito? A gente consegue dar segurança jurídica para o empresário brasileiro hoje? Ele consegue ter, em meio a tantas variações, principalmente o tributário, que a gente acabou de citar aqui? Na formação do preço do empresário, a insegurança é um fator relevante, porque é risco, né? E risco representa custo, e risco representa preço. Então, a forma dele baratear, inclusive, o negócio dele, é ele diminuir o risco. Diminuindo o risco, querendo mais segurança. E para ele ter segurança, ele precisa consultar o advogado, né? Esse custo que ele acha, e muitos pensam nisso mesmo, né? Sim, é custo. Eu vou, eu estou lá na minha linha de produção, para que eu vou contratar um advogado? Eu estou fazendo o parafuso, né? Eu estou fazendo o plástico que vai no painel do carro tal, o que tem isso a ver com o advogado? Só que a montadora, quando a montadora pede para ele... Contratou ele como fornecedor? Contratou ele como fornecedor? A montadora colocou as condições dela. Estabeleceu uma série de regras. Amanhã, se a montadora quiser mudar o fornecedor dela, ele simplesmente fecha a porta para esse fornecedor e contrata outro. Se ele não tiver proteção, para evitar isso, uma alteração começa, fecha o negócio dele, inviabiliza o negócio dele. E eu já vivenciei isso, eu já vivenciei isso. É interessante você falar isso, eu vou te dar um exemplo simples para quem está nos assistindo aqui. Eu acompanhei, na época, atuando em uma empresa, como executivo em uma empresa, eu acompanhei todo o processo de falência do Mapping da Mesbla. Sim. Tem pessoas mais jovens aí que estão nos assistindo, talvez não se recorde o dia de nós. E naquela época foi o seguinte, o Mapping, ele fez a aquisição da Mesbla. E a Mesbla, ela era uma rede que vinha do Rio de Janeiro, uma rede com sede no Rio de Janeiro. E a Mesbla, ela não tinha crédito na praça. E aí o Mapping chegou, da família Mansur, chegou lá, comprou a Mesbla, e a maioria dos fornecedores começaram a vender para a Mesbla com aval do Mapping. E tinha uma coisa interessante, o Mapping tinha um banco embaixo que financiava e custeava tudo aquilo, que era um banco da própria família. Então, olha que coisa louca, aí tem a ver com a insegurança jurídica. O banco, salvo engano, era um... Na Faria Lima. Ele comprou um banco. Exatamente, ele comprou um banco. Ele comprou um banco, que era um dos bancos mais tradicionais de São Paulo, era um banco pequeno. Era um banco pequeno, mas era um banco de tomador de crédito. Banco Antônio Queiroz, que era um banco estável. Que ele transformou em Cref Sul depois. Só lembrando, o Cref Sul era um banco do Rio Grande do Sul que tinha quebrado. Exato. A marca era um banco tão forte que a marca, apesar de ele ter quebrado, a marca continuou sendo forte. A marca era forte. O que eles fizeram? Eles compraram o banco e o advogado para o Antônio Queiroz. Você está brincando, olha que mundo pequeno, a gente não sabia disso. O advogado para o Antônio Queiroz, ele comprou o Antônio Queiroz. Que era um banco pequeno. Que era um banco familiar, pequeno. Pegou a inteligência do negócio. Pegou a marca Cref Sul, colocou em cima do banco Antônio Queiroz. Comprou o MAP, cobrou a Mesbra e começou exatamente a fazer o financiamento do Rio Antônio Queiroz. A operação. E aí tinha uma coisa... Ele quebrou a Mesbra, quebrou o MAP e quebrou o banco Antônio Queiroz. E tinha uma coisa muito louca nesse processo todo, que aí eu não sei se pensado ou não pensado, não cabe a nós aqui julgarmos. Mas quando você olha a arquitetura estratégica do negócio, era muito bem montada. Porque era um negócio muito louco. Porque aconteceu o seguinte, eu, fornecedor de canecas. Eu vendo caneca para MAP e Mesbla. Aí eles dizem o seguinte, olha, no contrato, e aí, para você que é pequeno e médio empresário, é importante esses casos e essas histórias para você ver na cilada que você pode entrar. Olha o que os caras faziam muito bem feito na época. Eu, fornecedor de canecas, eu vendia caneca para MAP e Mesbla. MAP e Mesbla comprava, mas eu tinha um contrato de fornecimento, porque eles não forneciam, não compravam sem um contrato de fornecimento. E lá no contrato, tinha uma cláusula em letras miúdas, que eu não podia pegar a duplicata, o título daquela venda, e eu não podia descontar em nenhum outro banco. Eu era obrigado a descontar com o CrefSul. Ou eu poderia colocar em qualquer outro banco, privado ou público, não importa, e receber sem descontar. Para quem está nos assistindo e não sabe, descontar é você pegar o papel, aquele título, dá para o banco, o banco desconta os juros e te antecipa o dinheiro e fica lá. Só que todo banco funciona muito simples. Se você antecipar e o devedor não pagar aquele boleto, ele desconta da sua conta. E olha o que acontecia na época. Esses pequenos produtores ou fornecedores, eles descontavam o título no CrefSul, porque era o único lugar que eles poderiam fazer, e ficavam, de certa forma, com aquilo lá pendurado. Quando veio a quebradeira de MAP e MESBLA, que eles não pagavam esses boletos, de quem o banco descontava? Eu indusso. Descontava do fornecedor. Então, o cara ficava sem a mercadoria que tinha entregue para MAP e MESBLA, sem o dinheiro que não tinha sido pago lá do boleto do próprio banco, e o título no valor integral negativado. Então, assim, era um... Por isso que eu digo, é uma arquitetura de negócio muito bem montada. Eu sempre falo o seguinte. Então, primeiro isso. Isso é um exemplo claro da importância de você consultar um advogado. O advogado vai verificar isso. Ele vai te falar quais são os riscos do seu negócio. Ele não interfere no negócio. O advogado não fala assim, compra ou venda. Ele não vai falar isso. Não é isso. Ele vai dizer, se você comprar, qual é o risco de vender? Qual é o risco de comprar? Exatamente isso. E o segundo é o alerta. Normalmente, essas transações, elas são feitas com uma sedução muito grande, e com vantagens muito grandes. Perfeito. Quando tem vantagem muito grande... E a vantagem grande aí era a taxa. Fora da curva, eu desconfio. Tem alguma coisa? Sempre tem. Sempre tem. Eu lembro de quando o Banco Santos quebrou, mais recentemente, já há bastante tempo, acho que foi o último banco que quebrado. Que eu me lembro assim. Ele pagava juros, muita ação do mercado. Então, todo mundo comemorava. Não tem como sustentar. Não tem. Não tem mágica. E aí vem, mais uma vez, a importância do advogado. O advogado, no momento do negócio, negócio que vão afetar, de fato, comprometer a sua empresa, é sempre bom consultar um advogado. E mesmo uma pessoa física. Você falou, vou comprar um imóvel. Você vai comprar um imóvel? Parece simples. O sujeito, até o imobiliário, mesmo chegar lá com o contrato já é prefeito, você olha, assina. Quando o advogado olha aquele contrato, eles não podem assinar um contrato desse. Não tem garantia mínima para quem compra e para quem vende. Para quem compra e para quem vende. Para quem compra, ainda o risco é maior. Porque para quem está vendendo, se tiver algum problema, ele tem um imóvel. Lá para pegar de volta. Para quem compra, não tem. Para quem compra, você já deu dinheiro, não tem o que fazer. E muitas vezes você perde o imóvel lá na frente. E para quem não sabe, muitas vezes quando falta esse tipo de conhecimento, eu falo porque eu já vi vários casos. O cara compra um imóvel e muitas vezes ele consulta o CPF, mas não consulta os CNPJs que estão atrelados àquele CPF. E aí quando ele não faz essa consulta, daqui a pouco estoura lá na frente uma dívida trabalhista, uma dívida tributária, alguma coisa desse tipo, e o imóvel foi arrolado lá para pagamento. Então assim, é difícil, gente. Esse Brasil não... O Brasil não é para amadores, né, Marcos? É, mas é cultural, né? É cultural. Como o contador, hoje dificilmente... Antigamente as empresas tinham caixadores, as empresas de contabilidade eram mal feitas. Hoje em dia dificilmente você pega uma empresa que não faça contabilidade correta. Porque sabe que com o cruzamento de informações, o físico vai pegar, né? Mais cedo ou mais tarde ele vai pegar. Então hoje a empresa, ela quer um bom contador, um contador que faça contabilidade de uma forma correta, para ele pagar o que é devido sem pagar mais, né? E sem correr o risco de amanhã ser cobrado duas vezes para algo que ele pensou ter pago. Mas aí você... Aí entra o advogado também. Porque existe um... Mas eu digo... Todo um processo ali que às vezes o cara está pagando mais do que o que deveria pagar. Isso, mas eu digo, no contador foi uma cultura que foi quebrada, né? Sim. Havia uma cultura que o contador não importava. Era o guarda-livros. Era o guarda-livros. Hoje não. O contador é um consultor também. Ele vai se orientar e tal. Ele é estratégico. Ele é estratégico para o negócio. Exatamente. Aliás, eu vi uma vez o Olavo Setúbal, né? Tem um livro dele, a biografia dele, que ele dizia isso, que ele foi orientado por um advogado, né? Que explicou para ele a importância de uma contabilidade correta no negócio. Ele falou, eu me tornei o banqueiro que eu me tornei por conta da orientação desse advogado, né? E esse advogado, auxílio da Costa, ele dizia, é sogro da minha... É sogro não, é avô da minha esposa, né? Então, essa orientação é importante, né? Do ponto de vista da empresa e do ponto de vista da pessoa física. Fundamental. O custo para isso existe, é lógico. O cara é profissional, ele vai ter que pagar. Mas é um custo muito menor do que ele assumir um risco que ele nem sabe que existe, né? E que pode comprometer a existência do negócio dele no futuro, né? Eu vejo que, às vezes, o brasileiro, ele tem aquela cultura, o Marcos, do empreender sem estratégia. Ele empreende sem estratégia e, na maioria das vezes, ele também empreende não só sem estratégia, mas também sem conhecimento dos riscos do negócio. Até porque, se ele tivesse parado para construir uma estratégia para o negócio, ele ia, possivelmente, ao longo da construção da estratégia, conseguir se conscientizar e descobrir quais são os grandes desafios e os riscos do negócio. E, muitas vezes, ele se depara com o risco. Eu brinco que empreender no Brasil não é trocar o pneu do carro com o carro andando, é trocar a turbina do avião com o avião voando. E, às vezes, o cara não consegue trocar essa turbina lá em cima, e aí é a hora que o avião cai. Então, assim, não é mais sobre a cultura do guarda-livros, é, sim, do contador, com um olhar mais estratégico, mas eu também preciso ter um bom amparo jurídico, porque, se eu não tiver esses dois pilares, eu vou ter grandes desafios. Mas o empreendedor, ele pensa muito no vender, 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 né? Ele não pensa no resguardar o negócio de maneira estratégica ali e fundamentado no, vamos dizer assim, no certo, entre aspas, nos padrões adequados. Como é que você vê isso? Tem alguma área específica que você mais recebe no teu escritório? Eu acho, sem dúvida nenhuma, meu escritório empresarial e o atendimento, basicamente, é com empresas e com empresários com essas dúvidas, né? Mas tem algum ramo específico que você fala? Esse ramo específico, por exemplo, a construção, a automática... Mas sabe o que acontece? Há um elemento que independe do empresário. Eu acho que muito da cultura nossa, é por conta do próprio ambiente empresarial, né? Se você for olhar há três décadas, quatro décadas para cá, nós passamos por não sei quantos planos econômicos. Com a estabilidade econômica, nós vivemos aí mais de uns 20 anos de estabilidade econômica, com a estabilidade econômica, o empresário começou a perceber a importância de fazer planejamento. Mas não é só empresário, nós próprios, a pessoa física. Quantos fazem um plano de previdência? Quantas pessoas fazem um plano de previdência? Quantas pessoas abrem uma poupança lá para pagar a faculdade do seu filho? Então, isso tudo eu acrescento à estabilidade econômica, social do próprio país. Tem um fundo muito forte cultural aí. Na medida em que você começa a ter a estabilidade, você começa a poder planejar. E aí, o planejamento, você começa de curto prazo, depois para médio prazo, e depois para longo prazo. Então, não é por conta da área, o segmento tal ou qual. É por conta do ambiente de negócio. Esse ambiente de negócio fez com que as empresas do Brasil perdessem a sua capacidade de planejar. E aí, o que representa isso? Perdeu eficiência, competitividade, tecnologia. As empresas brasileiras eram empresas de ponta. Eram empresas que tinham um nível de competitividade com qualquer país do mundo. E que se tornaram sucateados, principalmente a indústria. Principalmente a indústria, né? Por conta disso. E aí, se você pensar um pouquinho para frente também, até as próprias universidades. Hoje tem uma dificuldade gigantesca, né? Você tem uma disputa por recursos, né? Aqui o governo de São Paulo tentou tirar o fundo das universidades. 2 bilhões e 300 milhões. A Assembleia Legislativa não deixou, mas eles tentaram tirar, que era o fundo para pesquisa de longo prazo. O governo federal tirou dinheiro das entradas e fomentos à pesquisa. Então, é o microempresário à política pública, né? A política pública. E a gente precisa começar a perceber isso. Se nós não começarmos a pensar no futuro, principalmente os governantes, né? Estabelecer política pública de incentivo à inovação, incentivo ao empreendedorismo, né? Nós vamos ter um futuro mundo superior. Ô, Marcos, me fala uma coisa. A gente vê o povo brasileiro, não vou dizer todos, para a gente não generalizar, obviamente, mas tem, existe uma comoção nacional, e eu vou usar um termo aqui, de um certo ranço ao STF, né? Tem uma galera se levantando contra o STF, sendo contra... Eu acho que a gente nunca teve um movimento desse, na história do Brasil, pelo menos na história recente do Brasil, desse ranço da população. Pessoas que, às vezes, nunca tiveram um olhar para a política, pessoas que nunca tiveram um olhar nem para o jurídico, ou para o direito, vamos dizer assim, ou para a Constituição, pegando um certo ranço. E o que mais me preocupa, diante de todo esse cenário, é que, claro, naturalmente, isso gera uma certa instabilidade jurídica, que combina para uma instabilidade econômica, que combina para uma instabilidade até de democracia. Sim, institucional. A gente olha para esse cenário. Então, assim, é instabilidade para tudo quanto é lado. E a gente vê também, eu leio muito sobre isso, estudo muito sobre isso, assisto muita coisa sobre isso, escuto muita coisa sobre isso. E o que mais me preocupa também é que você vê grandes juristas dizendo e tomando posição, dizendo o seguinte, essa decisão foi errada, essa decisão foi acertada. Então, eu confesso que eu já me deparei com decisões que eu entendia, aqui, de novo, do meu lado leigo, eu entendia como errada, e aí vem um grande jurista, que eu não vou citar nome aqui, mas você sabe que tem vários comentários, e ele vai lá e diz, e embasa, que eu falo, pô, faz sentido o que esse cara está falando, e tem o outro que vem aqui com uma decisão que eu achava acertada, ele vem lá, diz que está errado, e assim sucessivamente. Agora, a minha pergunta, diante desse cenário, peraí, como é que fica, o que a gente pode esperar em termos de ambiente de negócios para um país desse? Como é que você explica isso para um americano que vai botar dinheiro aqui dentro? É fundamental. Quer ver uma coisa? Como é que você chega para um americano e vai explicar, a gente vira piada mundialmente, porque você vai explicar para um americano, e eu tenho um sócio colombiano, ele já não entende isso, como é que você explica para ele assim, independente de direita, de esquerda, de centro, de qualquer coisa, eu vou relatar fatos, como é que você chega para um investidor lá fora e fala para ele o seguinte, olha, nós tivemos um presidente aqui que foi preso, mas ele foi solto, mas ele não foi absolvido, aí logo na cabeça do cara o cara fala, então ele pode ser preso de novo? Aí você fala, não sei. Aí você fala, mas teve uma outra presidente depois dele que foi processada, mas não foi presa. Aí que veio um presidente depois dela que também foi preso, mas já foi solto, mas está sendo processado. Aí veio outro depois desse cara. E o anterior, e o presidente antes, foi empichado no Congresso e foi absolvido no Supremo. Foi empichado no Congresso, quero cola, foi empichado no Congresso e absolvido no Supremo. Aí veio outro, depois do último que foi preso, que tomou uma facada, que não morreu, mas duvidam da facada. E assim, como é que você explica isso para um investidor lá fora, para o cara chegar aqui e falar, eu vou botar dinheiro numa startup, eu vou botar dinheiro numa empresa brasileira, eu vou botar dinheiro no mercado brasileiro. É insano a gente tentar explicar isso lá fora. Tem um monte de fatores aí, tem um monte deles. Eu acho que o mais grave de tudo, de todos, é a falta da confiança. Você disse, o ministro tal, julgou de tal forma, mandou fazer, mandou parar e tal. Na minha opinião, faz parte do processo da democracia. Nós mudamos a competência do Supremo e o Supremo, como todas as instituições, o próprio poder executivo, o poder legislativo, você, as instituições estão testando seus limites. Esse é um ponto. Então, é o custo da democracia. Segundo ponto, muitos dos que sentam no Supremo, acham que são maiores do que a cadeira que lhes dão assento. E aí começa, um presidente do Supremo xinga o ministro do Supremo de chicaneiro. TV e Justiça, o cara, num processo que todo mundo estava de olho, o presidente do Supremo xinga o ministro do Supremo de chicaneiro. Diz, você não quer julgar, você quer ficar atrapalhando, tal, isso aqui. Aí o outro ministro xinga o outro de jagunço. Aí o outro ministro xinga o outro, não sei o quê. Os ministros da Suprema Corte perderam um pouco aquilo que é da natureza do magistrado, que é a descrição. O magistrado não é feito para dar entrevista na televisão, não é papel do magistrado. Você vai nos Estados Unidos, nos Estados Unidos você não pega magistrado dando entrevista na TV. Você não tem a TV Justiça. Ele não é popstar, né? A gente escuta essa história das quatro linhas da Constituição. Às vezes eu questiono, será que não é um exáguro isso aí, não? Não tem umas seis linhas isso aí? Porque não é possível, cara. Não se resume só a isso, né? Então vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é esse, o juiz não pode ter desconfiança. Você pode dizer o juiz acerta ou erra é do ser humano. Você não pode duvidar da motivação dele. A hora que você começa a desconfiar da motivação dele você perde a confiança na justiça. Esse para mim é o mais grave. Isso é complicado. Isso para mim é o mais grave. O segundo ponto é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal é um órgão colegiado e ele tem que decidir temas extremamente relevantes. A Constituição, ela, como nós estávamos saindo de um período de ditadura militar, ela criou instrumentos de proteção aos políticos. E muitos situacionais, com base naquele olhar. É, naquele momento histórico. Naquele momento histórico. Então, por exemplo, o foro privilegiado. O foro privilegiado tinha sentido no momento que você tinha políticos sendo cassados porque tinha opinado assim ou assado contra o regime militar. Então, era preciso dar para a classe política proteção para que ela pudesse trabalhar de forma independente. Hoje, passado 30 anos, você não tem mais o risco. Só que o foro privilegiado continua. Então, o político que rouba, ele vai ser julgado aonde? No Supremo Tribunal Federal. pera só um minuto. Você entrou na questão do foro privilegiado. Agora, vamos pensar o seguinte. Só para exemplificar a situação. Só para dizer o seguinte. Aí, o Supremo carrega para ele um ônus que não é próprio dele. Não é papel do Supremo julgar deputado. Não é papel do Supremo. O Supremo não é perfeito para isso. Ele assume coisas que não... Não é que ele assume. A Constituição manda ele julgar. Demanda para ele. A Constituição manda ele julgar. Naquele momento que ela foi adotada, há 34 anos atrás, tinha sentido para proteger esse político contra o autoritarismo que vinha do Poder Executivo. Governo militar que derrubava toda hora o Congresso Nacional. Caçava o parlamentar e tal. Então, para que isso não acontecesse, ela protegeu a classe política. Tinha sentido há 30 anos atrás. Passado 30 anos, não tem mais sentido. Então, cria-se um ônus para o Supremo que não é da natureza dele. O Supremo não foi feito para julgar processo penal de quem quer que seja. Isso tudo é um caldo que vai outra coisa. Que só vai engrossando. É um caldo que vai engrossando. Despacho monocrático. Quando o juiz despacho sozinho. O Supremo é um órgão colegiado. Ele foi feito para ser um órgão colegiado. Para se decidir coletivamente. E aí, os ministros começam a decidir sozinhos. Aí, o ministro pediu que o presidente nomeasse tal ministro. O Supremo pediu que o presidente nomeasse tal ministro da Fazenda. Não importa. Ah, o ministro falou para o presidente fazer isso. Agora mesmo. O ministro determinou ao presidente da República que, por despacho, determinou ao presidente da República que colocasse todos os esforços para tentar resgatar aqueles dois jornalistas americanos americano e inglês que foi lá da Amazônia. É papel do ministro fazer isso? Então, no algum... Aí, aí você olha a decisão monocrática, a decisão do ministro sozinho, você começa a olhar, mas quem é esse ministro? Qual é a motivação dele para isso? Quem colocou ele do Supremo? Ah, esse ministro foi colocado pelo presidente tal que era de esquerda. Ah, esse ministro foi colocado presidente tal porque era de direito. aí você começa a questionar a motivação, você acha que a motivação é ideológica. O colegiado elimina esse problema porque o colegiado todo mundo julga junto. Então, os problemas ideologias de cada um, todo mundo tem sua ideologia. Eu, você, quem está nos assistindo, com certeza. O colegiado, ele diminui o efeito da ideologia. Ele busca o equilíbrio. Ele busca o equilíbrio. Exato. Então, nós temos que voltar ao Supremo Tribunal a ser uma coisa de colegiada. Não pode continuar julgando cada ministro dentro do despacho sozinho. Isso está acabando com a credibilidade do Supremo. Que impacta negócios diretamente, impacta a economia. E aí, todas as questões políticas que o Supremo tem julgado e tem julgado muito, ele deixa de julgar questões relevantes para prometer negócio. Você vê uma coisa, né? Então, tem matérias tributárias, por exemplo, só para concluir, você tem matérias tributárias relevantes que estão ao Supremo e que não estão sendo julgadas porque o Supremo está tratando, por exemplo, assim, do ministro que foi nomeado pelo presidente, se ele podia ser nomeado ou não. É, você vê agora, né? Diversas decisões tomadas, de uma certa forma, pelo governo com uma suposta ideia de ajudar o povo, né? Só que você vê que o momento em que essas decisões estão sendo tomadas, fica difícil acreditar que não é uma ideia eleitoreira, né? Isso é outra coisa. que não é uma ideia eleitoreira. Só que quando você pega essas tomadas de decisões, a gente sabe que alguém vai pagar essa conta e que alguém pagando essa conta isso vai ter um impacto na economia e esse impacto na economia vai vir com alta de juros. Como é que o investidor fica? Então, mas isso é o passo do processo eleitoral, né? Então, no processo eleitoral, quando você elege, deveria eleger, porque no Brasil tem uma outra situação, né? As pessoas sobrepõem à estrutura política, então eu estou votando no fulano e tal por ele. Eu não estou votando no fulano e tal porque ele representa o partido político. E nem pelo projeto. Isso. Não é o projeto, é por ele, é pessoal o voto. É pessoal, né? Então, quando você, o certo seria o quê? Você olhar o partido político, ver qual é a filosofia daquele partido político, ver aquele que representa o partido político, evidente que tem um componente pessoal, você vai ver se o cara é bom, se o cara não é bom e tal, mas você tem uma filosofia partidária por trás. E aí, o teu sujeito que é de esquerda aqui vai dizer, não, eu prefiro um partido que vai investir mais no social, que vai, ainda que a custo de uma oneração maior, temos tributários, mas é importante para fazer a distribuição social da renda e tal. O outro vai dizer, não, eu prefiro um partido mais conservador, mais de direita, porque eu acho que tem que gerar negócio e esse negócio gerando é que vai arrumar emprego para ir com emprego. Faz parte, cada um de nós vai ter o nosso caminho. pega o caso americano que é o mais clássico, os democratas e os republicanos. Então, há uma alternativa, há uma alternância, perdão, há alternância do poder. Hora você tem democrata, hora você tem republicano, e que o republicano é mais conservador, o democrata é mais liberal. E com isso, nenhum dos dois, você vai verificar, nenhum dos dois é perfeito. A alternância é que vai permitir que aquilo que é bom e um compensa aquilo que é bom e o outro. Mas você quer ver uma coisa? De todos os partidos políticos que nós temos hoje no nosso país, alguns não têm plano para governar o país. Eu acho que nenhum tem. Hoje em dia, eu acho que ninguém tem. Eu vou te falar pior, tem partidos que têm. Eu vou te falar com conhecimento de causa, tem partidos que têm. E os partidos que têm são planos que já foram feitos há 20 anos. É. Então, o cara vem, eleição a eleição, repetindo, 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 repetindo. Por isso que eu falo que não tem nesse sentido. Você tem razão. Exatamente. Então, o cara tem algo que não tem consistência nenhuma com o cenário atual do país. Mas sabe, senhor irmão, eu tenho uma posição muito radical em relação à democracia. Porque eu digo, a democracia não é votar. Votar é um item da democracia. Exatamente. Democracia é você participar do processo político. É você abrir discussões, sobre políticas públicas que você vai construir. E ter conhecimento do que você está falando. O que eu vejo é um monte de especialistas que não sabem o que diz. Eu, quando eu estive na presidência da Ordem, eu tive muitas discussões com políticos, né? Quando, por exemplo, teve alteração na marginal, velocidade marginal das marginais de São Paulo. E eu questionei com o prefeito. Nem me fala. 50 quilômetros por hora. Prefeito, o problema não é nem esse. Não é nem diminuir para 50, aumentar para 100. O problema é que você pega uma via expressa, feita para ser uma via expressa que passa mais de 50% do PIB nacional pela essa via. E um dia você acordou e transformou a via expressa numa avenida. Sem consultar ninguém. Eu diria que vem numa avenida, numa rua, né? Sem consultar ninguém. Mas sem consultar ninguém. Exato. Você abre debate com a sociedade. sem base para tomada de decisão. Ele deve ter estudo lá interno, mais estudo técnico da prefeitura, mas você está mudando numa via que é a via principal de fluxo de mercadoria da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. E liga norte a sul do país, diga-se de passagem. Então, isso. Então, assim, você não pode acordar de manhã e se tem que dialogar com a sociedade. Não se toma decisão com o fígado, né? Mas é a cultura. Você vai lembrar que teve aquelas 200 escolas invadidas. Sim. Quem negociou o fim da invasão fui eu. Um dia, conversando com as crianças, conversei com o secretário da educação, com os diretores de escolas, com os estudantes, recebi uma ligação à noite do governador, que era o governador Alckmin. O senhor doutor Marcos, eu soube que o senhor fez uma reunião e eu digo, governador, meu sentimento em relação à reunião, a discussão era menos de mérito e mais é pela forma, porque a reforma foi feita sem ouvir ninguém. Não ouviu os diretores da escola, não ouviu os professores, não ouviu os pais. Mudou a escola de 500 metros, pode ter mudado. Ao mudar a escola em 500 metros, pode alterar a rotina de vida daquele pai, porque pode representar uma hora mais de trânsito. E aí ele suspendeu a reforma e aí acabou a invasão. Então, nós temos um problema no Brasil que é o seguinte, nós somos chamados agora para a eleição dia 2 de outubro e vamos ser chamados daqui quatro anos outra vez para uma nova eleição. Nós temos que ser chamados para discutir política pública. Na minha área, nós tivemos uma discussão no Congresso Nacional sobre idade de aposentadoria do juiz, se ela é de 70 ou 75 anos. Na semana que teve aqui e foi votado para aumentar para 75 anos. Naquela semana, eu recebi a visita da presidente da Suprema Corte de Nova York, que seria o nosso Tribunal de Justiça. naquela semana, teve a votação de aumentar de 70 para 75 anos a idade de aposentadoria do juiz da Suprema Corte de Nova York. Sabe qual foi a decisão no Brasil? Aumentar. Aqui, lá, não. Foi negar. Foi manter em 70. Qual foi a diferença fundamental? Aqui virou uma discussão corporativa. Os juízes de primeira instância queriam que eles se aposentassem, que os juízes da segunda instância se aposentassem mais cedo para eles subirem. E os juízes da segunda instância queriam se aposentar mais tarde para permanecer no poder mais tempo. Nova York, prebicito, quem decidiu foi a população. Perfeito. Então, a população decidiu qual o judiciário que era quer. É igual a polêmica das armas. Deixa a população decidir. Mas a polêmica das armas foi pior porque foi feito o prebicito. O prebicito resultou em permitir o maior armamento e aí, por lei, se distorceu o resultado do prebicito. Exato. Então, eu sou a favor de... Porque aí você começa a ter discussão, você começa a trazer a população para a discussão de temas do seu interesse. Construção de políticas públicas, né? Isso vai gerando sentimento político na população, vai criando cidadania. E vai gerando curiosidade do sujeito estudar e se aprofundar em um determinado tema antes de opinar sobre aquele tema. Tem um país na Europa que na hora de fazer orçamento ele consulta a população. Você recebe uma carta, agora provavelmente não é mais carta, é por meio eletrônico, consultando que você vai precisar de infraestrutura na sua rua, no seu bairro. A discussão sem base, Marcos, é a pior coisa que existe. Então, é preciso trazer a população para discutir políticas públicas, né? Ao lado disso, é o voto distrital. Uma vez um prefeito veio procurar e disse, Marcos, eu moro no prédio precatório, né? Eu tenho que pagar o precatório. Tem uma senhora que mora no meu prédio, eu acho que essa senhora mora no elevador, porque eu entro no elevador, essa senhora está lá. Aí eu desço do elevador, meu precatório, eu tenho que pagar meu precatório, não sei o que e tal. Quando eu volto, eu pego o elevador para subir, a senhora está lá. E meu precatório, pagou hoje, eu tenho que pagar meu precatório. Essa cobrança, e ele dizia, não, mas eu já mandei o dinheiro para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça que não está liberando para a senhora, vai lá no Tribunal de Justiça brigar. Quanto mais próximo um político tiver da sua base, mais ele vai ter preocupação. E cobrança da base. Isso, ele vai ter preocupação em se portar de uma forma correta, porque se ele não se portar de uma forma correta, ele vai ser cobrado na padaria dele, no supermercado, na banca de revistas, aliás, nem banca tem mais hoje. E principalmente não se reelege, o que é mais importante. Isso, a cobrança vai gerar isso. Porque se não entregou, não se reelege. Então, nós temos, essas mudanças, e isso tudo faz parte da segurança do país como um todo. Agora, esse momento que nós estamos passando, uma base dividida, de tudo, eu tenho muito, para mim, eu não sou pessimista. Eu acho que é um período que nós temos que passar para amadurecimento da nossa democracia. Também acho. Também acho. todo o país democrático, com democracia estabilizada, todo o país passou por isso. Ele teve momentos de ruptura. Todo o país passou por isso. Só que a ruptura não foi ruptura democrática. E nós, ao contrário, nós tivemos muitos momentos, nós passamos mais, se você somar os períodos de ruptura democrática, são maiores do que os períodos de democracia. Sim. Então, o que nós temos é que apostar na democracia, exercer a cidadania, cobrar dos políticos, acompanhar as votações, participar dos processos eleitorais, voltar a ter aquela militância que nós tínhamos antes. A eleição era uma festa. Hoje em dia, a eleição, as pessoas não querem nem saber da eleição mais. cada vez mais você tem a isenção do voto. É o cara se abstendo de votar. É a desesperança, o cansaço. Desmotivo. Mas, ao contrário, a eleição tem que ser vista como o contrário, tem que ser vista como uma nova oportunidade de melhoria do país. Perfeito. Se nós olharmos dessa forma, ainda que nessa eleição a posição esteja extremada, os debates muito contaminados pela ideologia, se você vai discutir, pega a urna eletrônica, se você vai discutir a urna eletrônica, podcast de 12 horas. Não, mas assim, ninguém pensa na questão do ponto de vista técnico. Não, ninguém pensa. É contaminado pelo lado ideológico. Pelo lado ideológico, é isso mesmo. Nós temos que avançar em relação a isso e procurar trazer mais soluções para os nossos problemas do que ficar discutindo ideologia. Qualquer especialista de TI que você trouxer para falar sobre o sistema, ele vai dizer assim, não existe sistema seguro, todo sistema pode ser violado. É lógico. Ele vai dizer, então por que que existe essa polêmica toda de que as nossas urnas não podem ser violadas? Pode sim, gente. Isso é padrão, mas não vamos abrir essa polêmica aqui, não. 12 horas de podcast. Mas é só para... Essa discussão, como qualquer outra, técnica é válida, mas a hora que você coloca conteúdo ideológico... Coloca ideologia, acabou. Você questiona a... Você fala isso, qualquer sistema é sujeito à violação? Então você está a favor, está contra... É que no Brasil virou uma coisa seguinte, não existe sobre a urna, especificamente, para a gente encerrar, não existe sobre a urna eletrônica, no nosso país não existe uma discussão técnica, porque qualquer um, do ponto de vista técnico, está ligado à área de TI, ele vai dizer, não existe sistema seguro, pode ser violado. Então a discussão não é técnica, a discussão no Brasil é assim, se eu digo que a urna pode ser violada, é porque eu sou de direita, se eu digo que ela não vai ser violada, eu sou de esquerda. Em resumo é isso, então é a ideologia tentando discutir algo extremamente técnico. Como tudo isso, une com tantas outras questões relevantes que acabam sofrendo a possibilidade de você debater e encontrar soluções por conta da questão ideológica. Perfeito, e no fim do dia quem paga essa conta é você, pequeno e médio empresário que faz a economia desse país girar. E para você que ficou aqui com a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência, lembrando que o podcast Lucro Certo, ele está em todas as plataformas de áudio e aqui também no YouTube, através do nosso videocast. Então se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva agora e nos acompanhe também nas redes sociais. Estivemos aqui com o Marcos da Costa que deu uma aula para nós aqui sobre o quão é importante você, como pequeno e médio empresário, ter ali um apoio e uma assessoria jurídica no seu negócio, independente do tamanho. Pode fazer você poupar muito dinheiro na tua trajetória como empreendedor. Então se liga aí e fique atento ao apoio jurídico. Marcos, o que você diria aí como recado para o nosso ouvinte e telespectador aqui? Consulte-se para o advogado. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo podcast Lucro Certo. Até lá. Obrigado, Felipe. E aí 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 E aí